Trânsito em Goiânia já é complicado. Agora, quando a pista é disputada também com cavalos e mulas, fica ainda mais difícil. No setor Fonte Nova, motoristas e motociclistas precisam desviar dos animais. Tem hora que não tem jeito, sobra pra buzina. Nossa equipe flagrou cinco animais soltos, mexendo no lixo e caminhando tranquilamente pela rua. Esse empresário, que vigia os carros dos fiéis de uma igreja aos domingos, conta que essa situação é comum e muito perigosa. Esses cavalos saem da fazenda, da parte de baixo do setor, do Fonte Nova, e ficam andando por aqui, causando maior transtorno. Como vocês podem ver, lixeira que eles derrubam e causando até mesmo risco de acidentes aqui com o carro, moto que passa aqui. Os animais andam pelo setor em busca de comida. Esses vídeos, enviados por telespectadores, mostram uma manada de cavalos e mulas entrando em lotes baldios e passando pelo meio da rua. Os sete animais são dispersados pelos próprios moradores. E essa cena se repete com frequência por aqui. Nós fazemos barulho pra eles saírem, pra eles se espantarem e saírem da pista. Risco para motoristas. Constantemente a gente está vendo aqui motoristas parar pra deixar tropas de cavalos passarem na pista. Então o risco de causar um acidente que é grande. Risco também para pedestres, inclusive crianças. O divino que costuma passear com a netinha teme que os animais possam machucar as pessoas que caminham ou brincam ao redor do parque. Não sabe nesse tremão como é que é, pra dar um coiso, pode, né? Tem uns corpos pra morder, vem pau de coisa pra morder a gente, né? Então é perigoso. As ruas do bairro são usadas para treinamento e prova prática de volante. Nas segundas, quartas e sábados, tem gente fazendo prova do DETRAN aqui. E os cavalos soltos na pista prejudicam os alunos. Ainda mais em dia de prova, o aluno já está tenso, aí eles veem os animais na via e ficam com medo de estar batendo e apagam e acabam levando a reprovação. Outra reclamação dos moradores do Fonte Nova é a degradação que os animais acabam provocando numa área de preservação ambiental. Essa rua aqui é a FN11. Ela separa o Parque Municipal Fonte Nova desse outro trecho aqui que também pertence ao parque. Aqui a prefeitura tem feito um trabalho de recuperação ambiental. Inclusive, na semana passada, foram plantadas várias mudas de árvores para preservação de nascentes. Essas fontes de água dão origem aos córregos da vovó e Fonte Nova. Esse reflorestamento é justamente para preservar essa área ambiental aqui. E aí, constantemente, esses animais estão aqui frequentando essa área, arrancando as plantas que foram plantadas na área aqui. Então, isso aí é prejudicial para nós aqui, para o meio ambiente. Se a gente está tentando preservar e tem alguém que quer criar um animal, mas quer criar solto, está totalmente contra a legislação que está prevista no Código de Postura de Goiânia.